Várias roupas que chegaram, macarrão de piscina, eu comprei pra colocar dentro de algumas bocas. Que está com algumas tralhas, que tem roupa de ginástica. Oi, gente! Tudo bem por aí? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu acredito que quem está assistindo o vlog já tem, né? O contato mais íntimo, por isso que está assistindo. Mas o meu nome é Flávia, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu quero fazer uma revolução aqui em casa e esse ano eu quero que o canal seja além da Flávia, que mostra as comprinhas, que grava provador e que dá dicas de estilo. Eu quero que o canal também seja um pouco da Flávia, que ainda com câmeras, mas fora desse universo todo que eu falei pra vocês, desse tipo de conteúdo que eu amo. Mas também é uma forma, né, eu estar gravando esse outro tipo de conteúdo de realmente fazer. Porque a rotina não tem sido fácil, eu sou profissional de educação física, tem as coisas de casa, tem a questão desse conteúdo que dá muito trabalho. E aí acaba que essa parte da casa está ficando um pouquinho a desejar. Eu sou uma pessoa que eu amo organização, mas tem algumas coisas que ainda não encontraram o seu cantinho aqui. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Reorganizar, encontrar, né, lugar para essas coisas que ainda não tem a sua casinha. Então se você gosta desse tipo de vídeo de organização, eu estou derretendo aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Estou gravando fora da hora, estou gravando a introdução do vídeo agora, mas eu já gravei algumas coisas lá do quarto, mostrando para vocês como está, o que eu estou pensando em fazer, em reorganizar. Mas meu marido agora está dormindo, porque ele trabalhou a madrugada inteira, então por isso que eu gravei fora de ordem. Eu gravei ainda, tinha acabado de acordar, com roupa de dormir, enfim. Então agora acompanhem o que eu gravei, e depois eu mostro para vocês o que eu vou fazer aqui na sala. Deixa eu mostrar para vocês o closet. Eu só apaguei a luz para não ficar estourando. Então esse é o closet. Vou mostrar tudo o que eu estou aprendendo a fazer. Primeiro, deixa eu descer aqui, que eu estava na cama, para poder mostrar de longe para vocês. Agora eu vou acender a luz. Quero ver a questão dos cabides. Aqui na frente tem várias roupas que chegaram recentemente, ó. Muitas com etiqueta. Então eu preciso reorganizar. E vou dar uma olhada para ver se tem coisa para tirar, porque sempre tem. Preciso definir esses cestinhos. Esse daqui fica com os bonés, ó. E esse daqui está com umas tralinhas, porque eu consegui tirar o que tinha aqui. Mas quero, porque como a gente precisa sempre de espaço, quero definir o que eu vou colocar aqui. Ali em cima está um dos grandes X da questão. Essa caixa, eu vou tirar ela dali para mostrar para vocês. Mas essa caixa está cheia de blusinhas e de topzinhos, que eu quero colocar lá na gaveta. Aí provavelmente essa caixa vai embora, porque é a mais feiozinha. Depois eu vou mostrar tudo para vocês. Aqui desse lado, eu tenho esses três organizadores. Eu comprei mais um, que está ali ainda, para colocar aqui. Ali são maiôs. Esse macarrão de piscina, eu comprei para colocar dentro de algumas botas. Olha, eu tenho o travesseiro do meu enteado, que dormiu aqui semana passada. Eu tenho que tirar essa capa para botar para lavar. Enfim, mas aí eu tenho essa bota que fica toda capinguinha. E tem umas duas botas ali no canto também, ó. Tem a bota meia. Então, eu quero colocar o macarrão de piscina. Aliás, fica essa super dica. Eu vou cortar ele no pedaço que eu quero, para a bota ficar em pé. As bolsas também, eu vou ter que ter uma maneira melhor de reorganizar, porque chegaram umas bolsas recentemente. Essa daqui, essa daqui. Aí, tem umas bolsas ali atrás. Desse lado, que já é o lado de marido, eu tenho que organizar isso aqui. Essa caixa está vazia, tem algumas coisas de desapego e elas provavelmente não vão ficar por aqui. Ainda não sei o que vou recolocar. A parte dele, ele que vai mexer, aqui está uma bagunça. A gente tem esse organizador, olha como é que está, de tanto peso. E aí, ele tem como se fossem nichos, na verdade, né? Vamos ver se a gente consegue. Mas, para isso, para melhorar isso aqui, tem que rolar um desapego. Inclusive, para tentar colocar na gaveta. Essa cômoda, bem velhinha, é dele. É toda dele. Aí, voltando aqui, para esse lado, eu resolvi, eu ainda não sei se vai ser em definitivo, mas eu tenho colocado as minhas calças penduradas assim, com esse cabide. Por quê? Porque aí ela já fica, sabe, já está passadinha. Essa daqui, não. Porque essa daqui, depois eu falo o que eu vou fazer. Mas, já ficam esticadas. Porque quando eu coloco dobrada no cabide, aí eu tenho que passar. Pelo menos aquela dobrinha, né? Que fica assim no meio. Essa daqui está aqui, para eu olhar para ela e lembrar que eu tenho que tirar o forro dela. Porque ela ficou com o forro marcando e eu detesto. Por isso, até que ela não está passada. Deixa eu afastar novamente. Aqui embaixo tem, ali nos cabides de acrílico, tem coisas do meu enteado. Umas calças e uns casacos. Eu vou colocar tudo com esse cabide, que agora tem bastante desse cabide. Eu fui fazendo a transição, porque a gente vai comprando aos poucos, né? Por exemplo, as coisas do meu marido também estavam no cabide de acrílico. Aí, passei para esse. Aí, agora já tem mais cabide e vou passar tudo. Aqui, a parte de marido está com esse cabide preto, porque ele é maior do que esse cabidinho aqui. Eu perguntei se ele queria trocar. Ele falou que não queria. Então, está tudo certo. Beleza. Daqui para cá, é meu. Então, aqui são as calças. Já dei essa dica, né? De colocar calça. Ai, o dedo. Desculpa. De colocar cal... Que maravilha, hein? Foi um preso do outro. Mas de colocar calça em cabide infantil. Esse daqui é um cabide infantil. Acredito que não vá sair muita coisa daqui dessas calças, não. Mas, enfim. Eu vou também olhar tudo. Mas não é o foco. Esse lado não é o foco. E aqui são os shorts e bermudas. Agora, vamos para o outro lado do quarto. Que está, sim, uma zona. Essa televisão acabou de voltar para cá, porque ela estava ruim. Então, os fios estão, assim, separados. Eu quero juntar os fios e tentar disfarçar o máximo possível. Eu quero arrumar aquilo ali, que não está arrumado, né? Só tem coisas jogadas. Isso aqui, por exemplo... Aquele negócio de mofo vai para o baú da cama. Aí, ali, tinha um negócio ali. Marcou. Porque esse aqui é pintado, enfim. Esse aqui eu vou guardar, porque eu usei ontem. Mas, deixa eu afastar de novo. Vou falar para vocês o que eu quero fazer. Eu quero organizar aquela cômoda. Tem coisa para limpar. Tem coisa para tirar. Quero enfeitar ali também. Enfim. Aqui, eu vou reorganizar algumas gavetas. Por que eu estou falando de reorganizar? Porque as gavetas já são organizadas. Eu vou abrir aqui, mas, ó... Cintos. Ali são o quinquilharia, estava vazio. E ali os biquinis, que eu quero juntar com os maiores. E colocar nesse organizador, provavelmente, nesse organizador. Lá em cima, onde eu mostrei. E eu preciso, de uma vez por todas, acabar com esse cantinho da bagunça. Bagunça. Sabe assim? Tudo joga ali. Tudo joga ali. Tudo joga ali. É roupa lavada. Joga ali. Estou cansada desse canto. Não quero mais. E eu tenho aqui, ó... Material de caneleira. Tem esse aqui que eu comprei. Ano passado eu comprei esses organizadores. Espera aí. De acrílico. Está vendo? Para melhorar aqui o aspecto de adeira. E vamos lá, as gavetas. A primeira gaveta é a de bijus. Inclusive, deixa eu pegar esse relógio e colocar aqui. Mas depois eu organizo. A gaveta de bijus. Vou dar uma olhadinha. Espera aí que às vezes dá uma... Separa aqui. Vou dar uma olhadinha, mas acredito que também eu já fiz uma boa limpa. Não vou tirar nada agora, não. Tem uns brincos aqui que já não fazem tanto sentido para mim. Mas estamos em janeiro, fevereiro, carnaval. Então, ainda vou deixar. Mas provavelmente vou tirar esse daqui. O laranjão ainda é uma cor que eu amo mais. Mas vamos lá. Que não é tour. É reorganização. Aí tem que arrumar melhor essa questão aqui dos óculos. Segunda gaveta. Espera aí. Dá para abrir? Acho que dá. É a gaveta de lingerie. Aí aqui, né? Meias, calcinhas. E aqui, sutiãs. E aqueles shortinhos. Aqueles... Aqueles coisas do vídeo. Que eu mostrei para vocês. Isso vai se manter também. Agora que vem as mudanças. Deixa eu abrir todas as gavetas. Vamos lá. Terceira gaveta. Aqui, roupa de dormir. Aqui tem uns vestidos. Aí aqui já está bem embolado, porque eu só fui colocando as coisas aqui. Aqui tem uns vestidos. Aqui tem umas blusas de manga comprida, que não precisam ficar aqui. Eu quero tirar. E ali tem umas blusinhas, umas camisetas. Aqui, ó. Esse aqui é vestido novo. Aquele vestido listrado. Coisa de praia. Enfim. Terceira gaveta. Quarta gaveta. Tem esses topzinhos. Que são daquele tecido tipo meia. Deixa eu fazer assim. Vou mostrar melhor para vocês. Topzinho. Aí aqui tem top de ginástica. Aqui tem blusinha de ginástica. E ali tem algumas blusas de ficar em casa. Então eu tenho que dar uma reorganizada para colocar essas blusas de ficar em casa. Porque aqui também tem umas blusinhas de ficar em casa. E a última gaveta, que está bem cheia, por sinal, tem. Ali são shorts. De andar em casa, mas se precisar ir na rua, assim, fazer coisas básicas, eu consigo tranquilamente. Aí aqui tem mais uns shorts. Aí ali tem roupa de ginástica. E aqui tem roupa de ginástica. Aqui já aconteceram algumas mudanças. Espera aí. Aqui tem algumas mudanças que vão acontecer. Quais são as mudanças? E algumas que já aconteceram, na verdade. Eu colocava só as partes de baixo de ginástica. E aqui, agora, tem os conjuntos. Então aqui tem o short e o top. E aqui nos outros também. Quero organizar assim, porque eu acho que fica mais prático na hora de pegar para usar. Também quero acabar... Com isso de as blusas ficarem em cima. Porque eu não treino só com o top e o short. Eu sempre coloco alguma das blusas. Então eu quero colocar tudo numa mesma gaveta. E como eu vou para a academia todos os dias e eu uso o top de ginástica para trabalhar a calça, para trabalhar, independente de treinar ou não, né? É meu uniforme. Eu estou querendo passar para cá. Para a gaveta logo abaixo das lingeries, né? Eu acho que as gavetas, elas têm que estar na prioridade do que você mais usa. Então, essa daqui é a que eu mais uso? Não, porque são os óculos, as bijus, mas eu acho que ela tem que ficar na primeira gaveta, né? Mas se não tivesse essa gaveta aqui de bijus, a de lingerie seria a primeira. E aí eu quero fazer isso. Quero colocar a de roupa de ginástica, né? Aqui, como já a terceira. Aí vão sobrar duas gavetas. E aí vou fazer na ordem que eu gosto. A penúltima gaveta, colocar partes de cima e provavelmente partes de cima e os vestidos. E na última, as partes de baixo. Mas vamos ver. Para isso, eu vou primeiro ver tudo que eu tenho e provavelmente desapegar de algumas coisas. Eita, tem luta aqui, hein? Tentei bolar uma logística, mas a primeira coisa que eu vou fazer, porque tem muita coisa para fazer, né? Primeiro eu tenho que ver o que tem aqui, porque provavelmente tem coisas aqui que vão para alguma gaveta, que vão para algum cabide. Então, eu vou mexer nessa parte. Olha o estado da caixa. Essas roupas aqui são as roupas que foram lavadas por esses dias, né? Eu lavei uma penca de peças brancas e acabou ficando por aqui. Essas daqui também, tudo lavado. Mas aqui são tops. Tem uma blusa perdida aqui de festa junina que ela... Aliás, ela não vai ficar mais aqui, né? Porque essa caixa vai servir para outra coisa. Mas, tá vendo? Fica meio complicado. Algumas blusas eu consigo de cara saber quais são. Agora, nesse mundaréu de peça branca e dessas daqui, é meio complicado. Então, eu prefiro colocar na gaveta. Então, isso eu não vou fazer hoje, mas só porque eu falei que eu ia mostrar para vocês. Vamos aos progressos. Tirei o cesto, coloquei lá na sala, tirei as caixas e coloquei lá na sala. Vou mostrar para vocês. O que ficou aqui? A parte de reorganização. Aqui tem caixa de óculos, cabides, as colmeias que eu tirei e vou reorganizar na gaveta. Então, isso eu vou deixar aqui. Não vou mexer agora nesse material. Não vou mexer nessa mesinha. E ali são roupas de costureira. Aqui em cima, continuou do jeito que estava. Isso aqui vai para o baú da cama, junto com aquilo ali. Então, agora, eu vou mexer aqui no cesto. Vou mexer nessas duas caixas. Ali são fantasias. Esse aqui de Halloween. Estava tudo ali no canto, no pedacinho da bagunça. Essa daqui é aquela sainha que eu fiz. Da festa fantasia de maio. Maio. Que eu usei da Xinho. Olha o boné dos Correios. E é isso. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Sentadinha no sofá. Vou colocar algo na TV. E olha a lista que eu fiz das coisas do quarto. Olha, tudo isso. E eu fiz de todos os cômodos. Eu não sei se o quarto é o último. Aqui, ó. Banheiro. Enfim. Ai, gente. Vamos lá, né? Vamos que vamos. Ó. Cozinha. Varanda. E sabe o que eu fiz também? Deixa eu ver onde que está. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Da sala. Eu coloquei. Eu escrevi como. Porque quando eu pensei na questão das gavetas. Já tem um tempo. Já tem uns dias. Eu falei. Eu vou escrever para não esquecer. Aí eu coloquei aqui, ó. A cômoda do quarto. A primeira vai se manter com as bijus. O que eu mostrei para vocês, né? A segunda é com as lingeries. A terceira que eu falei da ginástica. E eu nem lembrava que eu quero colocar junto a de dormir. Tá vendo? A de dormir que já fica ali. E aí, isso aqui eu lembro, ó. Partes de cima. Mas aqui, de repente, vão vir os vestidos. Não sei. Ou nas partes de baixo. Então, agora, bora. E essas caixas só tem assim. Vou até tirar a tampa. Porque dá reflexo, né? Só besteira, ó. Isso aqui, esse tapa-olho que eu não uso. Isso aqui eu usei. Tem pouco tempo. Isso aqui eu tirei de um top. Aí, isso aqui. Filtro de linha eu comprei para colocar lá no quarto. Porque eu estou precisando de mais tomadas. Ó, aí tem um negócio ali. Isso aqui é da minha mãe, ó. De furacento. Meu microfone. Que não deu muito certo. Mas eu ainda vou tentar usá-lo mais remédio. Olha a bagunça, gente. Lembrei desse cesto. Que fica lá na cômoda do meu marido. Que está com algumas tralhas. Minhas. Que eu também preciso dar destino. Então, já vou aproveitar e esvaziar esse aqui também. Agora, o cesto. Nossa. Ai, 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 ai. Achei muita coisa. Lembrava, ó. Esse aqui eu comprei. Achei uma bela porcaria. Bora. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com as caixas. Vou primeiro tirar tudo. Já tentar ir separando. Setorizando. Opa. Os pés em vocês. Pra depois dar destino. Gente, eu já dei muito desses sacos da Shein. Pra minha mãe. Pra minha irmã. Pra alunas minhas. Pra organizarem coisas. E sacos. Brotam, 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 brotam. Deixa eu mostrar que ele tá vazio. E o cesto novo. Tá aqui. Tava aqui dentro. Sacola. Também vazia. Então, ó. Aqui são desapegos. E aí eu decidi não mexer. É capa de almofada. Coisa que eu vou desapegar. Vou doar. Vou vender. Então, eu decidi não mexer. Porque eu não quero ficar misturando os assuntos. O assunto hoje é destralhar aquele canto. Isso aqui eu vou colocar no repasso. Porque foi uma roupa que eu comprei. Mas foi de oferta relâmpago. E aí não dá pra devolver. Isso aqui é coisa pra dar. Umas bolsinhas. Que eu não... Quero mais. Aí aqui tem essas sacolas. E eu acho que eu vou colocar aquelas coisas de fantasia. Assim. Eu prefiro colocar em coisas transparentes. É sempre melhor. Pra gente poder visualizar. Aqui são esses saquinhos. Que vieram algumas bolsas. Então, eu vou ver se algumas bolsas eu vou guardar neles. Às vezes uma bolsa mais colorida. Que você não quer que encoste na outra. Pra não manchar. Então, eu vou ver ainda o que eu vou fazer com esses saquinhos. Isso aqui eu não quero mais. Ali é mais saco da Xim. Vamos lá. Que já me veio uma outra ideia. Pra reorganizar. Esses são os três cestos. Que estavam lá em cima. Com as cores mais neutras. De tricôzinho e tal. Tudo preto e branco relacionado a frio. Aí tem mais blusinhas aqui. Tipo cacharrel. Aqui. As cores, né? Os tons terrosos. E aí, como tem o único verde. Coloque aqui junto. Aqui é a parte. Mas fica em casa, né? Moletom, 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 moletom. E tem mais um desse que tá vazio. Que eu comprei mais um. Então, o que eu estou agora pensando em fazer? Isso aqui provavelmente vai se manter. Esses dois. Mas tô querendo setorizar tudo de frio. Nesses organizadores iguais. Então, isso aqui de repente vai sair. Mesmo sendo coisa de frio. Mas é coisa de ficar em casa. E aí eu tô querendo pegar esse aqui de casacos pesados. Que é cinza, tá vendo? E colocar nesse organizador dessa cor. E esse aqui. Deixa eu mostrar. Que até é uma dica legal pra vocês. Ó. Tudo de frio que tem aqui. Tem aquelas meias que parecem finas. Aqui tem cachecol. Pachimina. E aqui. Porque se você coloca as meias. Todas juntas. É um parto. Pra tu saber qual é qual, né? Tudo de meia. Então, aqui eu coloquei, ó. Meia calça preta e meia calça marrom. Tá vendo? Com durex mesmo. E escrevi. Isso aqui tudo é embalagem, ó. Da xin. Tá vendo? Aproveito. Tudo que dá pra ver. Aqui. Meia calça de coração. Porque eu tenho duas. Aqui. Meia calça. Arrastão e brilho. Que aí é fácil de distinguir as duas. Vou abrir aqui. Ó. Então, aqui dá perfeitamente pra ver. Qual é a arrastão. E qual é a de brilho. Mas quando tá fechado, é tudo muito parecido. Ó. Aqui. Meia calça. De bolinha. E aí, isso aqui. Foi de um jogo de cama de lençol que eu comprei na West Wing. Já tem mó tempão. Aí, eu separei isso aqui. E guardei que eu falei. Eu vou amarrar. Num organizador que ainda nem existia. E com o que tem dentro pra escrever pra facilitar. Então, também já é uma coisa que eu já posso fazer. Já que eu finalmente já vou dar destino para essas coisas. Então, eu vou pegar o organizador que tá cheio de cabite. Cheio de tralha. E vou ver o que eu consigo fazer. Acho que vai ficar apertado ali. Aqui vai ser de boa. Enfim. Vamos ver. E tá desconfortável fazer aqui, né? Porque a cama é alta. O sofá é baixo. Mas vamos ver o que eu consigo. Gente, terminei. Deixa eu tirar essa calça. Porque ela tava aqui. Junto com as coisas mais de frio. Mas ela é uma calça bem fininha, sabe? Que dá pra usar pra ficar em casa e tal. Até pra sair. Enfim, já usei bastante. Mas é que ela, né? Ela saiu da parte de sair pra ficar mais em casa. Mas se ficar ali com a parte de frio, eu vou acabar esquecendo dela. E ela é tão fresquinha que não precisa necessariamente estar frio. Para eu usar. Dá pra colocar isso aqui com o topzinho. Também fica bem bonitinho. Bem, vamos lá. Eu tentei algumas outras configurações. Tentei tirar isso daqui. Pra colocar aqui. Não consegui. Então, resolvi manter esse cesto. Com as minhas coisas mais pesadas de frio. Tá fazendo sombra, né? Porque eu tô com a luz acesa. Vamos ver se vai ficar muito ruim pra mostrar. Ah, nem vai. Então tá. Então, vamos continuar aqui só com o flash do telefone. Então, mantive esse cesto. Que é cinza, né? É diferente a cor. Mas todos esses aqui vão ficar na mesma prateleira. Então, já fica mais organizado. A única mudança que teve, ó. Aqui não mudou nada. Foi esse, né? Que tava vazio. Que foi o que eu comprei. E aquele ali tá vazio. Então, as coisas que estavam nele. E esse aqui eu não quero mais. As coisas que estavam nele. Estão aqui. Que eu mostrei pra vocês, né? A meia calça. As pastiminas e tal. Então, agora. Eu já quero começar a reorganizar esse sofá. Já tô um pouco cansada. São quase 4 horas da tarde. E hoje eu ainda tenho uma parceria que vai chegar aqui de pizza. Aí eu vou gravar conteúdo. Arrumar mesa. Então, tem todos esses bastidores, né? E olha como está a mesa. Gente, vou encerrar o vídeo por aqui. Que eu preciso realmente tirar tudo isso da mesa. Esse cesto vai voltar pro quarto. Não vai voltar vazio. Ele vai voltar com tudo de organização. Digamos assim. Então, os cabides que estavam nesse organizador. Eu vou colocar aqui. Vou colocar todas essas bolsas da Shein. Que eu não quero pensar nisso agora. Vou colocar aquelas sacolas ali de sapato. Mas não vou colocar mais nada. Aqui, tá? Cesto. Vai ficar somente com a questão do organizador. E vou deixar alguns takes aí. No final. Mostrando pra vocês. A minha mesa já arrumada. Para a pizza que vai chegar mais tarde. Que eu tenho que gravar o conteúdo para a pizzaria. Que vai enviar a pizza. E esse aqui vai lá pro quarto também, tá bom? Não me abandonem que eu adoro a presença de vocês. Espero vê-los nos próximos vídeos de vlog barra organização aqui do canal, tá bom? Mil beijos e até esses próximos vídeos. Ó, não esquece. Primeiro desapega e depois reorganiza, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Então assim ficou a prateleira já com os quatro organizadores iguais. E os outros dois organizadores deixei desse jeito. O canto finalmente já está com muito menos tralha. Mas ainda tem muito caminho pela frente. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.